Música 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 O que é isso? Olha, esse lho bateu porque... A ver, o ar! Vовалoperante! Vem com our headroat! Vem cá, cara! Mas eu vou pegar aqui na mão lá. Vamos? Vamos, vou pegar aqui na mão lá. A mão do ar. Vamos pegar aqui na mão Nós vamos pegar aqui na mãolar. Aqui na mão, tem aí que sair de novo? Não, aqui não, aqui para o ar o ar. Cura pra aí. A mão do ar. Aham, o outro e o outro tremendo. É sabe que a mussa ser fresca, dai? No, o cara é un repeats. LoRex, você não consegue? Petrol Banca! Petrol Banca que eu tinha. Mãe, o que é que ela tem? O que é que ela tem? Vamos lá, vamos lá. Vamos ao dia. Alemão, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai dar de ação A gente vai dar de novo A gente vai dar de novo Aqui está Banjar Palha Manjer Palli Manjer Palli Achei Manjer Palli Tucci Manjer Palli Tucci Tucci Pagli Tucci Tucci Many Tucci Cucci Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aí, para todos os olhos, eu estou aqui. Como eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui. Com licença, eles estão aqui. Aqui está então. Eu estou com a nação. Eu estou com uma cidade em cima. Depois disso, eu estou com alguns professores. E o que eu vou fazer? E eles estão aqui outros professores. Eu vou fazer o que vocês criam. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 OUUL... OUUL... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Não. Não.